Libra, os enamorados, um dilema ou escolha importante pode surgir especialmente no campo emocional. Os enamorados falam sobre tomar decisões em áreas que envolvam relacionamentos e valores pessoais. Escolha com o coração, mas mantenha o equilíbrio entre a razão e a emoção. Escorpião, o 2 de copas, as energias estarão favoráveis para parcerias e relacionamentos. O 2 de copas sugere que você pode aprofundar laços emocionais, seja no amor, amizade ou uma parceria profissional. Essa é uma semana de conexão, onde a troca afetiva será importante. Sagitário, página de copas, as emoções fluem de forma mais leve e sonhadora. O página de copas fala sobre o início de novas aventuras emocionais, seja um romance, uma amizade ou uma paixão criativa. Permita-se sonhar e abraçar a sensibilidade com o coração aberto. Capricórnio, 5 de ouros, podem surgir sentimentos de perda ou escassez, seja no campo material ou emocional. No entanto, o 5 de ouros também lembra que essas dificuldades são temporárias. Mantenha-se resiliente e confiante de que a ajuda pode estar a caminho, seja de outras pessoas ou de novos caminhos que se abrem. 4 de ouros para aquário, há uma tendência de se apegar demais ao que você já tem, seja no campo financeiro ou emocional. O 4 de ouros pede para você não ser tão rígido ou possessivo. Soltar o controle e confiar no fluxo pode fazer mais equilíbrio, trazer mais equilíbrio e fluidez para a sua vida, beleza? Peixes, 4 de espadas. Este arcano traz a necessidade de descanso e recuperação. Depois de um período de esforço, é hora de recarregar as energias. Tire um tempo para si mesmo, recupere o fôlego e reflita antes de voltar à ação. O descanso agora será essencial para se fortalecer. Essas tendências dos arcanos podem ajudar a refletir sobre os desafios e oportunidades que cada signo enfrentará. Mas, lembre-se de que as energias podem não ressoar com todo mundo, pois cada um está vivendo o seu processo e está tudo bem se não ressoar, tá? No entanto, elas oferecem um norte para navegarnos pela semana com mais leveza e clareza. E que possamos seguir essa semana, então, com sabedoria, confiança e paz no coração. Um beijo da Lu! Tchau! 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 Tchau!